Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá amigos, tudo bom? Hoje eu vou dividir mais um conhecimento meu aqui com vocês, sobre algumas espécies que eu acho que vocês já viram, e já que eles têm ou têm, vou estar dividindo um pouquinho do meu conhecimento com vocês, para vocês estarem aprendendo um pouquinho no cultivo, e no que eu já aprendi, e o que eu já preveni, para que o cacto não venha estragar, não venha queimar, não venha apodrecer, tá? Então bora lá! Como vocês sabem, esses cactos são os coloridos, né? Os queridinhos aí que estão na moda, que todo mundo quer, né? Só é meio caro, né? Alguns lugares do Brasil é mais barato, e outros é mais caro, para poder ter esses tipos de cacto, na coleção de vocês. Gente, esse tipo de cacto, ele é muito propício para fungos, então ele, você tem que ter, tem que ter um fungicida sistêmico, para você sempre estar aplicando na planta de vocês, tá? Mesmo esse daqui, tendo parte verde, ele é propício para dar fungos, tá? Ele fica propício para dar fungos. Aí, para combater o fungo, eu utilizo o sercobim, tá? E o sercobim, ele é sistêmico, né? Já previne o cacto. Como vocês podem ver, aqui a pitaia chega a estar com sercobim. Aí vocês falam, Hélito, por que a sua pitaia sem espinho? Para não sair brotos, tá? Para não sair brotos, para a pitaia não dar força para o broto, só para a planta, tá? Esse foi uma dica aqui, que eu estou passando aqui para vocês. E sobre a questão de sol, esse fica no sol pleno, esse toma o sol da manhã e o da tarde, tá? E ficam no tempo esses cactos, tá? Não tem o estufa, eu tenho mais coloridos ali, mas só peguei esses dois aqui para gravar aqui na sombra para vocês, que o sol está muito forte, tá? E eles são plantas super fáceis de cultivo, propagação ou semente ou enxerto, tá? Eu aconselho vocês. Se vocês for querer tirar essas mudinhas aqui, eu aconselho. É não tentar pôr para enraizar, senão vai apodrecer. Tamanho bom de muda de tirar essa daqui, ó. Acho que dois centímetros, dois, três. É um tamaninho ótimo de tirar para pôr no enxerto, tá? Se tirar muito pequena, não, acho que não funciona. Ou às vezes funciona, mas demora muito tempo, tem que ter mais cuidado do que uma pecinha mais grande, tá? E sobre a questão do meu substrato, que eu utilizo, é o mesmo que eu já gravei um vídeo aí, tá? Ah, pessoal, e uma coisa que eu esqueci de falar no outro vídeo anterior, é de como plantar um cacto sem raiz, é sobre a questão da rega, tá? Eu esqueci de falar lá no vídeo, sobre a questão da rega. Vocês podem estar molhando normal se o cacto for ficar no tempo. O que que é molhar normal, Hélito? Molhar sempre quando o substrato estiver seco, tá? Esse é a regra, molhar sempre quando está seco, só, tá? Vocês não precisam se preocupar. E sobre a questão de vocês terem esse tipo de cacto, é só proteger eles com bastante fungicida, para não deixar eles apodrecer, tá? Porque eles apodrecem com muita facilidade, tá bom? Aí vocês podem estar fazendo esse processo aí. E esse daqui eu deixei junto com as suculentas, e esse daqui já fica lá junto com os outros cacto. Esse daqui fica com as suculentas e esse daqui fica com os outros cacto, tá? O que tem verde, ele é mais resistente a ficar no tempo, tá? E como esse é vermelho aqui, ele não tem nenhuma... é vermelho não, rosa, né? Não tem nada de verde nele, só a pitaia, eu não deixo ele, assim, de manhã até a tarde tomar o sol. Ele tem uma pausa, ele toma o sol da parte da manhã, aí é o sol até quando tá dando as quatro horas, aí o sol aparece pra ele de novo. Ele fica, toma só até as onze, aí depois das onze ele toma sombra, quatro horas da tarde, ele toma sol de novo até o pôr do sol, esse vermelho. E esse daqui já toma o sol o tempo todo. Como vocês podem ver, ele aqui chega com as manchinhas de sercobim, tá? Não tem segredo. Se inscreva aí no meu canal. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilha aí com seus amigos um conhecimento. E sobre a questão de fazer enxerto, não tem segredo, gente. É só fazer um corte bem reto nas duas mudas, tá? Que vai dar super certo, tá bom? E não deixar as mudinhas recém enxertadas tomar sol, tá? Só claridade, tá? E como eu vou saber se o meu enxerto deu certo, Hélito? Você vai olhar se a mudinha estiver hidratada. Estiver hidratada é o quê? Não tiver murcha, né? Essas bolinhas aqui não tiver murcha lá no enxerto é porque deu certo depois de 15 dias. Mas aí se a mudinha de vocês tiver murcha, é porque não funcionou, tá? Não funcionou. Se a mudinha desidratar, tá? No enxerto. É sinal que não deu certo, tá? Mas aí tem a questão das florações deles, né? Que podem estar sendo polinizadas de vocês retirar semente e fazer, né? Os cactos coloridos de raiz, né? Que dá super certo também pra vocês, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui e vou lá mostrar os azureus pra vocês, tá bom? Os azureus recém plantados, eles ficam no tempo, tá? Eles ficam... Toma chuva e sol, né? Agora é a época da seca. Não tá tendo chuva, então eles só vão ser molhados quando a terrinha estiver seca por completo, tá? Essa foi a dica de hoje. Ah, e vou estar compartilhando aqui uma questão de um fungo, tá? De um fungo com vocês, tá? Um fungo que aparece nos melocactos. Especialidade, o melocacto azureu. O melocacto azureu, tá? Eu vou estar pausando aqui e indo lá mostrar pra vocês os azureu, tá? O fungo que dá. Eu vou explicar o processo certinho pra vocês combater esse tipo de fungo que aparece nas plantas de vocês, tá bom, pessoal? Então, pra não aparecer esse mesmo fungo nos coloridos, né? Para não aparecer fungo nos coloridos, usar o cercobim. Ah, Welton, como que eu vou usar? O cercobim usado em excesso... Espera aí, meu filho, só um minuto. O cercobim usado em excesso, ele efraquece... Ele efraquece a planta, tá? Deixa eu falar... Deixa eu falar, papai. Fique quietinho. É pros nossos amigos, tá? O cercobim usado em... Voltei. Eu pausei aqui um minutinho para explicar pro Pietro que o papai está ensinando os nossos amigos. Então, gente, é... O cercobim usado em excesso, né, Pietro? O cercobim usado em excesso, ele enfraquece, né, meu filho? A planta... E quando ele enfraquece a planta, a sua plantinha fica fraca, tá? Se ele for usado em excesso, ele deixa a planta fraca. Então, vocês têm que estar usando ele moderado, tá? Vocês não podem estar utilizando o cercobim em excesso, tá? O cercobim em excesso faz mal pra planta. Às vezes, vocês vão ter o cercobim aí na casa de vocês, mas vocês vão ter esse barulho, gente. Desculpa, tá? Foi o portão aqui. Porque sempre na hora de gravar vídeo, acontece alguma coisa. É... O cercobim, gente, usado em excesso, enfraquece a planta. Mas aí, às vezes, vocês ficam olhando assim pra planta, vê aquele fungo e fala, ah, vou aplicar mais um pouco. Gente, vocês têm que esperar o remédio fazer o efeito. Não é sair aplicando, aplicando, achando que vai adiantar. Não vai. Às vezes, você aplica demais, você enfraquece a planta. Não enfraquece, Pietro? Aham. E o cacto entra em dormência. E quando... É muito dormência. O cacto para de produzir bebezinhos igual, tipo esses, que nascem bastante bebezinhos, ele para de produzir se você aplicar em excesso, tá? Um por exemplo, uma aplicação. Se vocês tiverem um desse daqui já todo fungado, querendo apodrecer. Uma semana, gente, suficiente. Vocês vão contar aí cinco dias, tá? Um processo cinco dias. Um dia sim, um dia não. Conta cinco dias aplicado, tá? É o mesmo processo com os azureuco. Vou te mostrar pra vocês o jeito dos fungos pra vocês aplicar, ok? Vamos lá, então. Vou lá mostrar lá. Vamos lá, Pietro. Vamos lá. Pietro, você vai mostrar pra gente, Pietro, qual que é o fungo, meu filho, que nasce nos cactos? Mostra aqui pro pessoal. Mostra. Vai lá, me mostra. Pra nós ver. Como é que é o fungo? Como é que é o fungo? O fungo que nasce nos cactos. Ah, e tem que usar o cercobim corretamente. O cercobim. É. Pra poder prevenir o cacto, não é, Pietro? Então... Tem sementinhas. Sementinhas, né, meu filho? Pra plantar. Pra plantar. Os outros cactos. Os outros cactos, né? Igual o pequeno. Deixa eu ver. Igual coloridos? Ah, igual os coloridos, né? Então, pessoal, é isso. Olha o desse. Qual, meu filho? Você quer mostrar? Esse tem os pequenos. Ah, tá. Um colorido, é pequeno, enxerto que o papai fez. Olha ali, tá um grande ali. É, um grande. Olha ali. Ah, que... Ele é pequeno. Que gracinha. Aqui ele não é grande. Ele é do mini. E tem um balde também. É, um vaso gigantelo. É um vaso que o papai comprou. É, papai comprou, né, meu filho? Então, pessoal, é isso mesmo, meu filho. Então, pessoal, aqui, esse fungo... Olha aqui o outro. Sim, meu filho. Agora, hein, gentimoso. Só o papai tem nada a explicar. Esse fungo, gente, ó, já tá curado. Não é, papai, o fungo? É, já tá curado porque eu fiz o processo certinho, tá? Aqui só tá escuro isso. E eu também. Isso, meu filho. Com o decorrer das regas, né, isso daqui vai sair. Eu confesso. É, meu filho. Com o decorrer das regas, esse fungo vai sumir. Então, vocês podem estar utilizando cinco dias, um dia sim, um dia não. É, meu filho. O rugos que nasce, os cactos, igual aquele grande, aquele dali, igual o grande, aquele dali, um vaso muito grande também. Parabéns. Isso, tá aprendendo. Tá aprendendo. Isso. Olha ali aquele dali. É grande demais. Isso, isso mesmo. Olha aquele grande também. É isso mesmo. Então, pessoal, é isso. Pietro, você termina o vídeo. Fala aí, se inscreva no canal. Inscreva no canal. Fala, deixa o seu like. Olha aquele dali. É, vamos terminar o vídeo? Inscreva no canal. Tá. Do YouTube. Isso, deixa o seu like. Aham, deixa o seu like. Gente, muito obrigado. Tá, muito obrigado a todos. Pessoal, esse aqui é o Pietro Gabriel. Olha ali os outros. Apaixonado por cacto também. Olha ali os outros. Olha ali os outros. Que os dois ali é dele. Que os dois, esse aqui é dele. Pera aí, espera aí. Fala. Olha ali os outros. Ah, tá lá na mesa. Olha ali os outros. Ele estava demonstrando ali, ó. Olha ali. É, meu filho, o pessoal viu. Então, pessoal, esses cactos aqui, tá? É do Pietro Gabriel. Olha ali o outro. É os dele. Tem semente também. O outro não tem semente. Pois é, pessoal. Esses cactos são dele, tá? Da coleção. É minha, mas é dele. Os cactos é dele. Tá, gente? Olha, ele toma pedrinho aqui. É, pois é. Então, ele cuida muito bem desses cactos dele. Esse aqui, ele quase não gosta de molhar. Porque eu falei, esses cactos aqui, eles não gostam de muita água, né, Pietro? Aham. Aí nós temos mais cuidado com eles, porque eles são muito caros. Ele gosta de água. Isso. Isso mesmo. Olha ali os outros. É, o pessoal viu. Agora, vamos terminar o vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Né, Pietro? Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Esse aqui é o Pietro Gabriel. Vergonhoso. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. E esse foi a nossa dica, tá? Minha e do Pietro.